Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem, gostaram do meu cenário novo? Fiz especialmente pra esse vídeo, vamos falar um pouquinho hoje da nova dublagem de One Piece, o que eu achei dessa nova dublagem que veio aí pela Netflix Como isso vai impactar na obra, se é importante, se não é, se tem alguma relevância Pra você aí, fã, que já está nos novecentos e tantos episódios, ou quem sabe nem assiste o anime só tá pelo mangá Por que vale a pena destacar a nova dublagem que veio pela Netflix? Só porque está na Netflix? Só porque queremos um biscoito da grande empresa poderosa? Ou tem algo a mais por trás disso? Primeiro de tudo, por que a dublagem é importante principalmente no mundo dos animes? Eu costumo dizer, eu que vivi grandes eras dos animes aqui no Brasil, eu costumo dizer que são divididos por grandes gerações Quais são as grandes gerações de animes aqui no Brasil? Primeiro de todos, Cavaleiros do Zodíaco, obviamente Era de Ouro, quem vivenciou Cavaleiros na Rede Manchete sabe do que eu estou falando O segundo boom dos animes aqui no Brasil veio com Dragon Ball, perfeito, já nos anos 2000 Estou falando Dragon Ball do SBT, mas Dragon Ball Z Foi o grande boom, a nova geração que despertou o interesse de muitas pessoas pra conhecer mais sobre o mundo dos animes e dos mangás E curiosamente foi bem nessa época que os mangás começaram a chegar com o sentido de leitura oriental Então foi uma época assim incrível, bombou demais, perfeito? E a terceira grande era, a terceira grande geração veio com o Naruto, perfeito? Por que o One Piece não entrou na história aqui? Eu já vou chegar nesse ponto Mas percebam um grande impacto que tivemos nessas gerações Você provavelmente quer assistir esse vídeo, veio de alguma dessas Ou de Cavaleiros, ou de Dragon Ball, ou de Naruto O que tem a ver essas três grandes obras em comum? Primeiro de tudo, foi exibido em TV aberta Segundo, dublagem A dublagem torna acessível as pessoas Então essas três grandes gerações tem como esse grande ponto de fazerem parte da TV aberta Hoje em dia a TV aberta está um pouco complicado de termos anime na sua programação sendo exibido Aliás, muitas pessoas nem assistem mais a TV aberta, convenhamos Tudo está muito mais fácil pela internet Porque o One Piece, mesmo sendo o anime que lançou em 99, não entrou nesse grande boom, nessa nova onda Porque tivemos outras obras que chegaram tardiamente aqui no Brasil Que ocuparam esse espaço, como foi o caso de Dragon Ball Que ficou por anos passando na TV aberta, com reprises, mudando de emissora Entrou Naruto Naruto foi uma febre brasileira Eu sou sincero em dizer pra vocês que o Naruto foi, acho que o maior boom que já tivemos De anime, quem não se lembra aí da corrida Naruto Que aconteceu na Paulista, Brasil, afora, a galera correndo igual um ninja Foi fantástico Por que o One Piece não entrou nessa leva, nessa nova onda? Porque era um anime que não era de temporadas Era um anime que não tinha o espaço conquistado nas emissoras Por ser extremamente longo Muito grande Quando vagou espaço Então parou de passar Dragon Ball Até colocaram o One Piece passando em algumas redes Veio pela 4Kids Mas com censuras Enfim, não deram o tratamento que o One Piece tinha E naquela época o One Piece nem tinha a visibilidade que tem Hoje, como sendo a maior história de quadrinhos do mundo Já passou Batman em vendas Logo vai passar Superman Vai ser o maior número de vendas O maior boom Acho que nenhuma outra série vai se equiparar no número de vendas Então temos essa parte das gerações sendo formadas Na TV aberta por conta da dublagem Muito marcante Eu posso citar pra vocês E o Rakushoko tem uma das dublagens mais marcantes de todos os animes Não sou chegado a beber álcool Sinceramente eu prefiro um suco de laranja Por conta das gírias que foram utilizadas Aquele trejeito do Yusuke Parecendo realmente um carioca malandro Fantástico Ok? Então, One Piece chegando agora Qual a importância de One Piece dublado Nesse ponto com 20 anos Pela Netflix Por que isso é tão incrível? E como isso pode impactar na obra? Bom, One Piece caminha pra sua jornada final E aqui no Brasil Apesar de ter um público muito grande Ainda é minúsculo O público que One Piece pode alcançar Perfeito? Comparado às grandes obras Marcantes como Dragon Ball Cavaleiros E Naruto One Piece ainda tem que cavar espaço E fez falta sim Ser exibido De uma maneira mais justa E mais bonita Um tratamento mais digno Que a obra merecia Quando teve oportunidade na TV aberta E agora a Netflix Colocou no seu catálogo Com uma nova dublagem brasileira E é disso que vamos falar aqui Por que a dublagem é importante? A dublagem não é simplesmente dar voz Ao personagem A dublagem dá vida ao personagem O dublador ele encena Ele se torna o personagem E isso é muito importante E não estou puxando a sardinha Mas os dubladores brasileiros São os melhores do mundo São os melhores do mundo Vocês sabem que Wendell Bezerra Por exemplo O dublador do Goku E do Sanji agora Em One Piece Foi alçado a status de celebridade É impossível não associar Wendell Bezerra e Goku Se colocarem uma outra voz no Goku Vai dar briga Vai dar guerra Então os dubladores brasileiros São fantásticos São incríveis E como eu fiz para identificar Se a dublagem De One Piece Ficou boa Ficou maravilhosa Eu peguei episódios pontuais Com aparições de personagens Com Luffy Com Zoro Com Shanks Eu fui ver se o Shanks A ser chamado de Canelas Tenho certeza Que muita gente também esperava Uma tradução dos nomes estranhos Será que o Macho não vira Magalhães? Será que o Chopper vai virar Helicóptero? Era a minha expectativa Mas não O Shanks continuou Shanks Não virou Canelas Segundo o tradutor do Google Então eu fui nos episódios Ouvindo a voz de cada um dos personagens E eu não sou um especialista em dublagem E o que eu levei em consideração Para falar se essa dublagem é boa ou não? A minha interação com o episódio Se o episódio conseguiu tirar de mim um sorriso Porque eu sou uma pessoa muito nostálgica Eu gosto de reviver coisas do passado E eu assistir os episódios iniciais de One Piece Eu sorri Eu fiquei feliz Eu gostei Principalmente quando você pega a Luffy Ainda trazendo um pouco dessa alma brasileira Quando simplesmente espantaram Diz ai caraca Que é uma gíria brasileira Então é muito importante isso Quando os dubladores Não somente traduzem coisas Mas colocam a alma do brasileiro nos personagens Vocês sabem que o Luffy é brasileiro Ficou fantástico As vozes estão todas perfeitas A voz do Zoro A voz do Shanks Todas caíram muito bem Então a alma dos personagens Existe E isso é muito importante Aquilo tirou um sorriso Quando eu assisti os episódios Então a dublagem está muito boa Está perfeita Não estou falando isso simplesmente porque Quero visibilidade Estou falando isso de uma forma sincera E como eu disse Você que assiste ai do outro lado Que já está nos episódios Novecentos e tantos Ou nem assiste Só está acompanhando Por que isso é importante? Porque isso vai trazer novos fãs Essa dublagem Certamente não é Para você Mas eu tenho certeza Que se você for assistir Esses episódios Você vai sentir a nostalgia Você vai sentir A alma Do garoto de borracha Quando vira a voz Traduzida Para o nosso querido português Então é muito importante Porque eu realmente espero Que One Piece chegando Na sua reta final Mais próxima Tenha esse boom Incendeia uma nova geração De fãs Traga novos teoristas Traga novos amigos Que é muito importante Eu tenho certeza Que muitos de vocês Não tem com quem falar De One Piece Porque quando você oferece Para um amigo Ele fala Poxa 900 episódios Não quero assistir E a introdução Da nossa língua portuguesa Nas dublagens É importantíssimo Para novos fãs Surgirem E com isso Novos debates Novas teorias Novas amizades Deixo um parabéns Aqui para toda a equipe De dublagem Inclusive já convidei Alguns para fazer uma live E o Zorão da Massa Aceitou Então a dublagem Ficou muito boa galera É isso A minha métrica Para saber se ficou Interessante ou não É se tirou um sorriso Do meu rosto Ao ver aquela nostalgia De Luffy Saindo de dentro Deu barril Ou iniciando sua jornada Ou Shanks colocando O chapéu Na sua cabeça Mesmo o Zoro Duelando com o Mihawk Isso é muito importante Como eu disse Não são somente vozes São vidas Que esses dubladores Deram para todos os personagens Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe sua opinião aqui Se você realmente gostou Das dublagens Como isso vai impactar Para você E como vai impactar Na nova leva de fãs Que vem por aí Será que nasce Uma nova geração Aqui no Brasil Galera Muito obrigado Por terem assistido Até os próximos vídeos Valeu e fui E aí E aí E aí